Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor GPT ou professora GPT, imagina se fosse possível você ter um professor particular que já está acostumado com as suas habilidades e com as suas dificuldades, com o seu jeito de aprender, com o seu timing, com a sua velocidade de aprender e a partir daí ele adaptaria o conteúdo para que você aprenda de uma maneira mais rápida, que utilize técnicas para você absorver melhor o conteúdo e é exatamente isso que eu vou te mostrar em funcionamento. Vamos direto aqui para a tela do meu computador para reagir à notícia e depois eu vou mostrar um vídeo disso funcionando. Olha que loucura! Já comenta aí abaixo o que você acha dessa tecnologia, tá bom? Eu coloquei uma criança aqui porque tem muitos pais que me assistem, mas você pode adaptar isso para você estar fazendo um ensino médio, para você estar fazendo uma faculdade, para você ter um professor particular de inglês, por exemplo, um mentor, tudo é válido. Pensa que você vai ter um professor específico, construído, personalizado para você, tá bom? Você vai, tenho certeza, se você ficar até o final do vídeo, você vai ficar impressionado, vai ficar em choque. Vamos lá! Como Google anuncia o Gemini, seu modelo de IA que pode superar o chat GPT? Basicamente o Gemini da Google é o concorrente principal do chat GPT, o chat GPT tem como principal investidora a Microsoft. Então é uma briga entre Microsoft e Google, tá bom? Então pensa nisso. Aí o que acontece? Eles mostraram aqui, eles mostraram aqui um vídeo que mostra uma professora corrigindo uma prova de um aluno e adaptando o conhecimento dela para as dificuldades do aluno. Vamos ver isso em movimento. Lembrando que, obviamente, comenta aí abaixo se você está impactado com isso. Você teria um professor, vamos supor que você queira aprender inglês, ou qualquer língua, ou uma habilidade, sei lá, vendas, por exemplo, ou programação, você quer aprender uma habilidade. E aí você teria um professor particular rodando no seu computador ou no seu celular, te ensinando, trabalhando 24 horas para você sem cansar? Comenta aí abaixo. Vamos lá, vamos aqui para a tela do meu computador. Vamos que vamos. Eu já deixei aqui, eu vou lendo a dublagem aqui porque está em inglês, mas vamos lá. Então o que acontece? O que vai rolar aqui que está rolando? Ela vai pegar, se não precisa de programação, ela vai pegar uma prova, olha só, ela pegou uma prova aqui de física, pegou uma prova de física, e aí o que ela fez aqui? Ela colocou, ela colocou o chat GPT, no caso aqui ele está usando o chat GPT, ele não está usando aqui o, na verdade, perdão, ele está usando o Google Gemini para interpretar a prova, e olha só, é uma prova que foi feita na mão mesmo, olha só, você tem aqui a pergunta, e da pergunta você tem aqui a resposta, né, feita ali, né, a mão mesmo, né. E aí ele interpreta aqui a mão, os garranchos, digamos assim, a letra da pessoa, e aí o que ela vai fazer? Vou dar play aqui, ela vai corrigir a prova, olha só. Então imagina só, primeiro ponto, primeiro ponto. Os professores têm que ver isso não como, ah, eu vou ser substituído, eles têm que ver isso como, nossa, eu vou ter um assistente que vai corrigir a prova numa velocidade muito rápida, e digo mais, numa velocidade e numa perfeição muito melhor. Porque se for exatas, né, então matemática, física, programação, você dá para confiar mais do que, por exemplo, uma pergunta de interpretação, né, então uma redação, por exemplo, você pode usar a inteligência artificial para corrigir erros ortográficos, tudo bem, erros de concordância, tudo bem. Agora, quando é uma interpretação, aí é algo que é mais subjetivo, né, então você tem que usar também, mas com mais cuidado, digamos assim, porque às vezes não tem uma resposta só. Agora, numa física, numa matemática, tipo 2 mais 2, 4, ponto final, né, acho que é, né. Então o que acontece? Aqui, primeiro, ele corrige a prova, o que já é maravilhoso. Além disso também, o que ela vai fazer? Ela vai pedir, ela vai pedir a resposta certa, né, ela vai pedir a resposta certa, vai perguntar, tipo, se a professora, né, no caso aí a inteligência artificial, pode dar alguns conselhos para dizer o porquê que ela acha que o aluno errou e qual a melhor orientação para que ele aprenda e acerte das próximas vezes, entendeu? Então ele vai ter esse viés não só de correção, mas educacional também. E aí entra aquele ponto, entra aquele ponto que eu tinha comentado aqui, voltando aqui, que basicamente é o seguinte, hoje a maioria, né, o grande problema do ensino é que você pega pessoas diferentes que têm velocidades de aprendizado diferentes, habilidades de dificuldades diferentes, coloca na mesma turma e, tipo, o professor ensina de uma maneira só e o que vale é a média. Agora imagina você ter um professor que vai te conhecer melhor, vai saber das suas dificuldades, algumas matérias vai te ensinar mais rápida, outras vai te ensinar de maneira mais lenta, ela vai aplicar o melhor método específico e personalizado para você, para você aprender mais. Imagina o seu filho aprendendo isso, imagina você aprendendo isso, como você vai aprender mais rápido e melhor. Achou incrível? Eu achei, eu gostaria da sua opinião, deixa nos comentários. E se você quiser usar essa inteligência artificial para duas coisas, primeiro, para montar o seu negócio online e ganhar dinheiro, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário, porque eu e outros especialistas vamos te ajudar, vamos te ensinar. Agora uma outra coisa, se você quiser aprender a construir uma inteligência artificial que vai ser uma professora de inglês para você, para você aprender inglês da sua casa, rápido, de graça, em poucos meses, eu vou deixar um vídeo aqui abaixo que lá no meu canal Rodrigo Baus Empreendedor, eu ensinei o passo a passo para você fazer hoje e já ter uma professora de inglês para te ensinar, mesmo que você não saiba nada ou que você já seja intermediário ou avançado, tá bom? Vou deixar o link para você assistir o vídeo. E lembrando, se inscreve no canal e bate no like para não perder nada e para me ajudar que esse canal continue a crescer, a se fortalecer, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até logo! Tchau! Tchau! Tchau!